Bom, estamos aqui com o Gustavo, treinador do comercial, está recebendo o prêmio aqui na cidade de Campinas E a W Sports está aqui, e aí Gustavo, qual é a sensação, primeiro ano como treinador? Acesso, vice-campeonato, premiação, dava para prever tudo isso alguns meses atrás? Ô Rocha, é um prazer estar falando com você, né? Cara, para prever não, mas tínhamos a confiança de todos os jogadores, da diretoria, da comissão Queríamos fazer um grande trabalho, né? E graças a Deus, hoje fomos coroados com o acesso, né? Com essa premiação aqui hoje, aqui em Campinas, os jogadores, né? Todos presentes aqui, isso é muito importante, né? A continuidade do trabalho, tanto dos atletas aí, e da comissão técnica Futuro, você recebeu alguma proposta, você recebeu alguma sondagem Durante essa parte final da Série A3, com o vice-campeonato? Você já recebeu sondagens de outros clubes? Rocha, teve alguns times que ligou sim, né? Como a gente estava com o foco, né? Dentro da Série A3, pelo acesso também, e os dois jogos da final Então a gente se dedicou 100% ali, né? Aí essa semana, devo conversar aí com o Ademir, pra gente ver o que ele planeja também O que ele pensa, né? Copa Paulista, Série A2, a maioria dos jogadores já tem contrato até o final da Série A2 Isso daí é muito importante, a continuidade aí dentro do grupo e do comercial E pra você? Você acaba de ser vice-campeão E aí você tem que fazer algo de novo Como é que vai ser Copa Paulista? Eu acho que por merecimento, e falei isso no programa, você deveria ficar Vice-campeão paulista Da Série A3, um bom time Mas você já alcançou um nível de vice-campeão Agora a cobrança vai ser maior E o que você fizer menos do que isso Ah, mas o Gustavo... O que é melhor pra você, Gustavo, de coração? Então, né Rocha, igual eu falei, vou conversar com o presidente, né? Pra gente conversar e saber o que ele planeja pra nós também, né? Pra comissão, né? Que, por exemplo, hoje eu tenho o Eder que eu trouxe pra dentro novamente do comercial Pra ver se ele quer a gente ter continuidade nesse trabalho Pelo pouco que a gente vem conversando Ele quer manter essa comissão Os jogadores, igual eu falei, a maioria renovou Com o aval meu também dentro do clube Então isso daí é muito interessante E pro Gustavo, onde o Gustavo estiver A pressão, ela sempre vai existir A vida de treinador, ela é assim É de resultados, né? E é claro que a gente sabe que lá atrás Na Copa Paulista A classificação não veio Só que também caímos num grupo Votoporanguense, Botafogo Que também fazia um planejamento Os campeonatos que eles iam fazer pela frente Então, e hoje pelo planejamento que a gente fez lá atrás Hoje o comercial foi coroado aí com esse acesso na Série A3 Você falou da conversa com o presidente Mas e da sua vontade? Qual é a sua vontade? Não, a minha vontade Com certeza É permanecer no clube, né? É igual eu falei Tive alguma sondagem em alguns clubes Mas nada também que me interessou De momento, entendeu? É um clube que eu já conheço É um time Que a montagem praticamente Eu, juntamente com a Cleis A gente montou essa equipe Então, tenho também A confiança de todos os atletas Também O respeito Isso daí é muito importante E sabemos que agora é outra competição Começa tudo do zero Então, também temos Igual você falou Como a gente teve um acesso agora Então, a Copa Paulista A cobrança vai ser o dobro Você deve trazer mais alguém Para a Copa Paulista Para ajudar essa base que ficou? Olha, Rocha A gente deve trazer, sim Quatro jogadores aí, né? Ainda estamos fechando Com alguns atletas Que devem ser mantidos no plantel, né? Mas esses quatro jogadores Que a gente trazer agora Já é para a Série A2 Já do ano que vem Então, o planejamento é que eu falo E repito Vai acontecer novamente Dentro dessa Copa Paulista Para uma Série A2 Parabéns, Gustavo Pelo acesso Eu já disse que por merecimento Você deve ficar Mas acho Você acabou de conquistar Um acesso Para ficar na saudade Para o torcedor Eu acho que, enfim Mas eu acho que é importante Você decidir com a sua família O que é melhor para você Porque se alcançar um nível De vice-campeão Como a gente falou Agora há pouco Que a cobrança será maior E também tem outro detalhe Você vai receber propostas Você acaba de ser vice-campeão Então, que seja o melhor Para você e para o clube Parabéns pela premiação Aqui em Campinas A W Sports acompanhou Acompanhou o comercial Muito de perto E a gente não poderia Deixar de estar aqui Para acompanhar a premiação Do time comercial Rocha, temos que parabenizar você A W Sports Por tudo que vocês Vêm fazendo Diante da competição Copa Paulista Série A3 E agora presente Aqui em um evento Que é muito importante Não só para o comercial Não só para o Gustavo Não só para os atletas Em si Para o torcedor Também comercialino Isso é muito importante Então eu agradeço Por tudo que você Também vem fazendo Também acompanhando O nosso time O Gustavo Também Treinador Gustavo atleta Que foi lá atrás Eu também Tenho que Agradecer por tudo Que vocês fazem No dia a dia Pelo comercial Parabéns Muito obrigado Rocha